Ele ensina como passar em provas e concursos, eu vou conversar com o juiz William Douglas. William, você é juiz? Eu sou juiz federal em Niterói e professor universitário lá também na Universidade de Salgado de Oliveira em Niterói. E mesmo, chega mais pertinho de mim aqui, e mesmo sendo juiz você inventou uma maneira de ajudar as pessoas a passar em prova, em concurso. Quantos concursos você já fez? Eu fiz 7, 6, 13. Perdi em 6 e passei em 7. Você já tinha escrito o livro Como Ajudar as Pessoas a Passar em Prova? Não. E perdeu em 6? Você não tinha lido os seus livros? Talvez, para a pessoa que ainda não está passando, às vezes é importante ela saber que aquele que passou também não passou. Aquele que passou também? Antes de se passar, antes de você conseguir passar, a tendência é que você tenha alguns uns sucessos, que você precise apanhar um pouco antes de começar a bater. E as pessoas começam a ser reprovadas, reprovadas, reprovadas. Eu vi muita gente, porque eu comecei fazendo concurso, depois eu comecei a dar aula, hoje eu sou membro de banca examinadora. E eu via muita gente desistindo, não porque não fosse capaz, mas desistindo porque não acreditava que era capaz e por cometer erros tolos. Como por exemplo, no meio da prova, uma prova longa, todo mundo começa a sentir uma coceira, um calor, uma vontade desesperada de ir para casa. Isso acontece? É muito comum. Isso é muito comum. Você sente o calor, você sente o calor? Faz o café líbero. É nervoso no fundo, né? Bom, aqui tem os livros aqui, olha, Como Passar em Provas e Concursos, do Ilandoga, da Ímpetus, né? Aqui tem outro que é especial para vestibular, edição especial para vestibular. E aqui, Direito Constitucional para Concursos Públicos, Teoria e 800 questões. Uma coisa, além desse negócio, desse calor, desse negócio que dá no meio da prova, desse nervoso, tem também o branco que acontece. Não tem? Isso acontece. A gente sabe tudo, chega na hora e diz assim, eu sabia disso, dá um branco. E aí? É, isso é muito interessante porque existem vários tipos de branco. Eu sou um deles, por exemplo. Eu também. O primeiro branco é a pessoa que não estudou. Pô, preferiu fazer outras coisas, então está branco porque não botou nada lá dentro. Então não é branco, aí não é branco. Exato. Existe o branco por nervosismo. A mãe já começa a ensinar a filha, o filho, se referindo em relação à prova como se fosse um bicho papão. Se você reparar o jeito como se lida com prova, prova é um momento ruim. Então se perguntar aqui, 90% do auditório vai achar a prova ruim. E necessariamente ela vai ficar nervosa, a pessoa vai ficar nervosa e vai ter o branco. E outra coisa que é muito comum, eu pensei que era um fenômeno que acontecia comigo e acontece quase todo mundo, é estudar. Estudou a matéria, chega na hora da prova, cai a questão, ela sabe que estudou, mas não lembra. Só vai lembrar quando bota o pé na rua. E como é que evita isso? Isso aconteceu comigo no concurso para delegado de polícia. E eu sabia que quando eu colocasse o pé na rua eu ia lembrar. Porque é como normalmente acontece. Então o que eu fiz? Eu fechei os olhos. Como a gente sabe que há partes do cérebro que não identificam o sonho e a realidade, tanto que às vezes a gente sonha e fica pensando, pô, sonhei ou aconteceu. Eu fiz o que? Eu fechei os olhos e comecei a passar um filme, deu levantando, fechando a prova, entregando, descendo, passando as escadas. E quando eu mentalmente coloquei o pé na rua, a resposta veio. Então funcionou. Rapaz! E o mais interessante é que eu comecei a ensinar isso, que lá na universidade... É que isso é um bloqueio, né? A pessoa faz um bloqueio e aí você furou o bloqueio fazendo essa... Fazendo... usando essa técnica, né? Acaba sendo uma técnica. Foi descendo, chegou lá na rua, lembrei. E na universidade a gente montou um núcleo de estudo sobre aprendizagem, onde a gente está trabalhando as técnicas do livro. E eu já ensinei isso para alunos e já... Já deu certo? Já deu certo. E teve um aluno que me disse que de cinco questões não lembrava três. E usou a técnica e conseguiu lembrar o mais interessante. Dizem, pô, William, fui... Tive que ir até em casa, peguei ônibus e tudo. Quer dizer que a pessoa também que sente esse comichão e esse calor no meio da prova, que tem vontade de ir para casa, ele pode também imaginar que ele está tomando um banho de cachoeira, já passou o calor, ele foi até em casa, trocou de roupa, voltou e está fazendo a prova. Isso, se ele fizer isso, ele vai conseguir em três minutos de relaxamento recuperar, aumentar o desempenho dele. Então, quantos de vocês aqui já tiveram esse tipo de branco que ele está falando? De saber que sabe da matéria... Olha que loucura! É, bastante gente. Que loucura! E quantos conseguiram vencer o branco e a matéria voltar à cabeça? Os outros, não. Porque quanto mais você quer lembrar, pior, né? O nervosismo lhe atrapalha. Existem alguns fatores que atrapalham muito. Um deles, a questão do branco é uma questão de nervosismo. A pessoa se programa para ter branco. Ela está estudando, então no meio do estudo ela diz isso aqui é difícil, vai dar branco. E ela passa um filme na mente dela, dela tendo branco e estando nervosa na hora da prova. Você sabe que tem um livro, eu não me lembro de quem, eu acho que é de um americano e tal, que ele ensina alguns comandos, tipo computador, que você dá para o subconsciente e libera. Então um deles é assim, se você quer lembrar de alguma coisa, né? Se você dá um branco desse e tal, você fala a palavra juntos, respira, né? Às vezes até boceja, né? Juntos, e aí você fala mentalmente, né? Ache. E aí você esquece, tira isso. Pouco depois a coisa vem à mente. É o que diz o livro. Eu não faço a menor ideia se dá certo isso. Não vá, por favor, para a prova confiando nisso. Sem fazer um teste antes em casa. Eu tenho, desculpe, eu vejo muitas pessoas, ah, vou fazer um concurso, vou fazer um vestibular, vou fazer uma prova com o mestrado, a pessoa começa a estudar, 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 e briga com a família, não faz exercício físico, na hora que está estudando está desconcentrado, que queria estar na praia, na hora que está na praia está com o livro e não vai estudar o livro. Então ele não organiza a vida para alcançar o objetivo. E eu trabalhei exatamente as três grandes áreas onde o candidato não se preocupe, é onde normalmente ele cai. Que é uma área de planejamento, de organização, de saber usar os aliados que ele tem. Ele mesmo tem que ser o primeiro aliado. Ele pode ter um outro aliado, que é Deus, que participa da vida das pessoas, se as pessoas procurarem, e normalmente as pessoas pensam que não tem nada a ver. Os amigos, o colega de sala, que não é um competidor, que é uma pessoa que pode ajudá-lo. O colega que sabe tudo, que senta ao lado também. É, ajuda um pouco. É, quer dizer, é uma área de planejamento, de distribuição do tempo. Tem a área de estudo, a questão de técnica de estudo, técnica de usar o cérebro, essa programação para não ter branco, para ficar calmo. E para a prova oral, como é que se ajuda para fazer prova oral? Olha, a prova oral, o que mais reprova na prova oral é o medo do candidato de ser reprovado. Ele acha que como é a última, ele já não tem mais o direito de errar, de ser reprovado. Isso cria uma tensão tão grande, de, ah, o que que os outros vão pensar, o que que vai acontecer, eu já cheguei até aqui. Então, quando eu preparo gente para a prova oral, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, meu amigo, você pode ser reprovado. Porque na hora que ele tem, ah, eu tenho que passar nesse vestibular. Aí já atrapalha. Aí ele já vai botar uma pressão. Agora, os professores levam em conta um aluno que tenha problemas de dicção, por exemplo, um aluno que é gago, um aluno que é, ah, tem a fala fanhosa. O professor dá desconto? Ou assim, ah, não tem paciência com esse tipo de aluno? A gente tem dois grandes tipos de examinador. Aquele examinador que dizia mal, né, que não quer saber de nada. Que quer reprovar. Que quer reprovar. E tem o examinador que tem boa vontade. O candidato tem que ir para a prova sabendo lidar com os dois. Agora, na prova oral, o que pesa mais é a postura. Eu, na prova, agora, oral para delegado de polícia no Estado, teve um candidato que deu todas as respostas certas e a banca reprovou. Por quê? Porque ao final de todas elas ele dizia, e aí, acertei? Quer dizer, ele passou uma... Uma insegurança. Uma insegurança que não é a postura para o cargo. Agora, o negócio de soprar também é engraçado, né, porque eu me lembro que uma vez, numa sala de aula, um aluno perguntou, caiu lá uma coisa de geografia primária, qual era a capital da Alemanha, que era Berlim. Aí, o cara não sabia, perguntou, qual é a capital da Alemanha? E o colega ficou soprando atrás, né. Berlim, 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 Berlim. Aí, ele só ficou lá, a Limberg. Ele ouvia Berlim, 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 Botou Limberg pra cá, pra cá, pra se eletro botou um G no final, porque ele achou nós ficava mais alemão. Limberg. Botou lá a capital da Alemanha. Uma coisa que eu achei muito curiosa é o seguinte, você diz que tem como fazer uma enrolação e chutar durante a prova. Vou chutar. E a gente chamava na última hora, a gente chamava de enfieração. Vamos fazer uma enfieração aqui nessa matéria, que ela está curta, vamos florear um pouco e tal, não sei o quê. Como é que você ensina a chutar? A primeira coisa que o candidato tem que entender é o seguinte, ele está ali para passar. Ele não está ali para dizer que é inteligente ou que é... O objetivo é passar, é conseguir o emprego dele ou conseguir a vaga na faculdade. Perfeito. Dentro da área que se está, existem alguns macios. Por exemplo, em prova objetiva. O examinador tem um drama, porque ele tem que fazer uma questão mais ou menos difícil. Não pode ser muito difícil, porque senão ele reprova todo mundo, nem pode ser muito fácil, porque senão ele não consegue eliminar os candidatos. Então ele tende, isso aí é um dos casos de chute, ele tende sempre a repetir mais vezes as alternativas corretas. Então se a pessoa não sabe nada, nem lê o enunciado e vê quais são as alternativas que ocorrem mais nas respostas, nas respostas, a tendência é que aquelas alternativas que mais se repitam sejam as corretas. Mas por exemplo, dá um exemplo aí na prática. Por exemplo... Está falando em múltipla escolha? Isso, múltipla escolha. Então tem uma opção é pão e batata, outro pão e pedra, outra pedra e batata, outra alho e queijo. Você soma quantas, quais são as palavras que mais se repetem. A tendência é que aquela ali seja a certa. E normalmente... Como é que é? Pedra e batata, farinha, pedra e batata, tá? Ah, pedra e batata, né? Você me presta um livro ali que tem um exemplo no livro? Claro, qual é o livro? Qual é um dos dois? Na verdade, é. Quero ver esse exemplo, porque isso aí é interessante. Eu conheço aqueles alunos que começam a escrever coisas que não tem nada a ver, né? Mas aí... É, não. Não é por aí. Ah, não dá. O rei, o escoto ouro, se foi de fato um rei. E como rei, ele era soberano. E vai por aí o... Soberano este que mandava. E as pessoas que sabiam que era bom pra elas, obedeciam. A tampa da minha caneta voou longe. Você pega aqui pra mim, querido. Pode presente, pode presente. Existe um dia de você descobrir o que vai cair na prova? Você fazendo uma análise do... Saber o que vai cair na prova? Eu tinha um professor na Suíça, de Geografia, que é o seguinte. Ele dava a matéria durante seis meses. E quando chegava na prova, a matéria era tudo. Era um inferno isso. Era um inferno. Era tudo, tudo, tudo. Até que um dia, a gente só conseguia dizer. Mas se é tudo, é só a gente escrever tudo antes e pronto. E aí pronto, todo mundo passava. Você fazia, você escrevia tudo. Tudo que ele tinha ensinado, você escrevia. Porque ele não sorteava, entendeu? Você escrevia tudo e entregava em dois minutos. Como eles são rápidos, escrevem isso com a... Pronto, tá aqui. Até que ele descobriu. Um dos conceitos de palavra é exatamente isso. É se adaptar para ver o que o examinador quer, né? Aqui é o exemplo. Ah, pão. Mas é o mesmo que você estava me dando. Pão e pedra, né? É pão e pedra, risole e pedra. Pão e alface, pão e risole e risole e algodão. Eu posso não ter lido e denunciado. Mas eu somo. Quais são as palavras que mais se repetem? Aqui, pedra e pedra foram duas vezes. Pão, 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 três vezes. Risole, duas vezes. Risole vai ter três também. Risole, ah, risole também tem três. Então é risole e pão. Mas se repete. Seria a alternativa. Porque o examinador vai tentar confundir o candidato. Então ele vai colocar... Mas tem aqui, risole e pão é uma das alternativas. Isso. Agora, você ao revelar isso aqui, os examinadores já vão trocar tudo isso, né? Aí ele vai ter que fazer a questão muito fácil. É uma armadilha para o examinador. Ele não tem como sair disso. Ou então ele faz muito difícil ou muito fácil. Aí quem estudou muito, ou quem estudou, ou quem está preparado... Ou quem não estudou nada... Aí não adianta. Mas olha que interessante. Mas é sempre assim, quer dizer, o que mais... Funciona. Quer dizer, aí tem sete técnicas. Umas mais elaboradas, outras menos. Mas isso para uma prova objetiva. E quando tem aquela coisa... Uma prova para juiz. Nenhuma das acima. Nenhuma das opções acima. Atrapalha um pouco. Mas mesmo assim ainda funciona. Dá para funcionar. Agora, dependendo da prova. Por exemplo, um concurso jurídico, para juiz, promotor, defensor... Existem cinco mulheres que vão responder a qualquer pergunta. Não importa a pergunta que vier. Se você der opinião em relação a essas cinco mulheres, você vai acertar. Por exemplo, as mulheres são a lei, a doutrina, a jurisprudência, a justiça e a sua mãe. A minha mãe ou a mãe do general? A mãe do candidato. A mãe do candidato. Tudo que vai se perguntar vai ter alguma coisa na lei. Ele diz que tem na lei que ele tem acesso. Se ele leu alguma pessoa, ele cita como doutrina. Jurisprudência e opinião do tribunal. Justiça são duas balanças. Você sempre tem que ouvir os dois lados da questão. E dificilmente o examinador vai te perguntar uma coisa que é certa. Que ninguém discute. E a mãe? A mãe... Vai bem, obrigado. A mãe, ela representa o bom senso. Disse que o seguinte, o juiz tem que saber história, filosofia, ver novela, ter filho, jogar bola no final de semana. E se souber direito, ajuda um pouco. Então o que às vezes acontece no mundo jurídico é que as pessoas começam a elaborar as ideias e perdem o bom senso. Ninguém gostaria de ser julgado por um juiz que seja gênio. Todo mundo prefere ser julgado por um juiz normal. Então os examinadores também procuram isso. Bom senso, simplicidade. Então quando esse recurso que eu brinco do sua mãe, depois que a resposta está pronta... Faz uma avaliação de bom senso. Bom, eu conversei aqui com o juiz William Douglas, que tem livros aqui sobre como passarem provas e concursos. Ajudando também em vestibular, enfim. Tudo até esse livro aqui especificamente para vestibular. Como o outro livro é muito grosso, me pediram para fazer um mais fino sem prova oral, sem coisas que não caem no vestibular. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado. 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 Obrigado.